Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Batoré relembra a mágoa de Carlos Alberto de Nóbrega, covardia. O humorista Batoré entregou detalhes de sua briga com Carlos Alberto de Nóbrega, com quem dividi o banco em A Praça e Nossa. O episódio aconteceu à época de sua demissão do programa. Foi ele que colocou meu nome na lista. Quando fui falar com ele, ele só abaixou a cabeça. Não discuti nem nada, até porque tenho um respeito muito grande por ele. Faz parte da minha história. Mas ficamos 13 anos sem nos falar porque achei covardia. Entrega o humorista num bate-papo com Luciana Gimenez. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.